Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, novidade no aplicativo do PagBank. Shopping, entrou isso agora. Cashback é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, novidades que não param de chegar. Eu sempre falo aqui no canal, o PagBank vai se transformar em uma potência aí de banco digital, hein? Veja o lucro do PagBank neste momento. Lucro ajustado ficou em R$ 330,4 milhões. Baixa de R$ 15,3 ante um ano antes. PagSeguro registra lucro contábil de R$ 263,4 milhões no trimestre, queda de 23%. Mas, deu lucro. Não é isso? O que importa é que gerou lucro. Vamos conhecer então o aplicativo do PagBank com as novidades que o PagBank vem trazendo. De cara, quando você abre o aplicativo, aparece na interface aí, transferências, cartões, pagar contas, recargas, adicionar dinheiro, PIX do PagBank. Já testamos o PIX, já mostrei para vocês nesse vídeo que eu testei o PIX do PagBank. Rapidamente, funcionou perfeitamente. Quando você clica em produtos, você vai encontrar portabilidade de salário, aplicar dinheiro, meus investimentos, saúde, PagBank. Quando eu clico então em serviços, eu vou encontrar posto Shell, radar de ofertas, shopping, novidade do PagBank, onde sacar dinheiro, pedir um Cabify e pagar com QR Code. Vamos clicar então em shopping, PagBank. Clicando em shopping, PagBank, você vai ver aí os destaques de lojas que vão te dar a melhor oferta. E aí no caso, Boticário, 8% de cashback. Cobase, 7%. Casas Bahia, 2%. Fast Shop, 2%. Lojas parceiras, Eudora, 12% de volta. Bebê Fofucho, 9%. Boticário, 8, Nike.com, 8. Zatim, 7%. Centauro, 6%. Azaleia, 6%. E por aí vai. Você vai navegar no shopping e vai encontrar lojas, farmácias, lojas de bebê, lojas de adulto, tênis. Tudo com promoção, ofertas em cashback dentro do shopping do PagBank. Vou clicar na Cobase para a gente poder verificar o que tem de oferta e como que procede quando eu clico no link da Cobase. Cliquei em Cobase, aparece então para vocês. Compre na Cobase, ganhe 7% de cashback. Clique no botão abaixo para ativar o cashback. Então, vamos seguir o que fala aqui passo a passo. Faça suas compras pela tela. Após a compra, será confirmado para o PagBank Cashback. Use o cashback para pagar contas, água, luz, internet e muito mais. Vamos ativar aqui? Estou ativando. Aguarde, estamos ativando seu cashback. Você está sendo direcionado para a loja da Cobase. Pronto. Estou ativado o meu cashback junto ao PagBank. E agora eu posso escolher os produtos junto ao site da Cobase. Eu vou escrever aqui Bravecto. Já tinha pesquisado. E vou escolher o Bravecto para o Joaquim e o Lipinho. E aí está os preços. E aí, no caso, aquele percentual que nós vimos no início da tela será o valor que eu vou receber. Por exemplo, se eu pagar R$171,90, é deste valor que vai acontecer o cashback que foi apontado no início, lá na hora que eu cliquei para Cobase. E por aí vai. Você escolhe, então, os produtos que você quer juntar à loja que você clicou e eles vão pagar o PagBank, que vai cair na sua conta o cashback. E assim você usa da forma que você quiser. Investimento, pagar conta e por aí vai. Novidade, hein? Não tinha isso no PagBank. Chegando a esse shopping de ofertas, no caso da Cobase, 7%, que é o valor do cashback, que vai cair na minha conta caso eu efetivasse essa compra da Cobase. Mas eu vou esperar o Black Friday para ver se vai abaixar esses preços do medicamento. Porque está muito caro. R$171,00. Um Bravecto eu achei caríssimo. Então vamos esperar vir uma Black Friday e uma promoção de R$129,00. estaria um bom preço para esse medicamento. E você pode ter essa conta digital aqui totalmente grátis, transferência, pagamento, saque nos casos de 24 horas, ter um cartão de crédito do PagBank totalmente grátis. Sem anuidade nenhuma. Basta você fazendo investimentos, vai aparecer para você essa tela com o desenho do cartão. Apareceu para você a telinha com o desenho do cartão, você pode então investir no PagBank. Por exemplo, a primeira tela que aparece aí, PagBank, banco seguro, risco baixo, 120% CDI, R$500,00 para um ano, você teria direito ao cartão de crédito do PagBank, que é esse cartão que vocês estão vendo. Se você colocar R$20,000,00, terá um limite inicial e pode até ter o dobro do valor que você investiu. Se você coloca R$20,000,00, pode até dobrar para R$40,000,00 o limite do cartão. Lembrando que o limite máximo nesse cartão é de R$100,000,00. Mas eles estão com uma campanha limite em dobro. Tá certo? Se fizer a portabilidade de salário, caiu o primeiro salário na conta do PagBank, também tem direito de um cartão de crédito. Então, PagBank aceita a portabilidade de salário ou fazer investimentos desde que apareça esse desenho do cartão, cartão grátis, quando você for fazer o investimento. E assim você terá o cartão de crédito. Lembrando que o dinheiro fica travado aí, bloqueado, até o vencimento do período de investimento. Se você colocar para seis meses, ficará para seis meses. Se colocar para um ano, ficará para um ano. Tá certo? E os investimentos PagBank podem chegar até 170% do CDI. Ok? Pessoal, tá aí para vocês a novidade de PagBank Shopping. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. Iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo. A todos os nossos inscritos, são mais de 522 mil inscritos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti